O que vocês estão amassados por uma outra coisa? Olha, com a gente agora. Olha a foto. Ai, meninas! Todas juntas, a família reunida. Que amor, Pequim. Eu nem acredito que depois de tanto tempo as duas estão unidas e felizes e se deram super bem. Sim, isso me deixa muito feliz. Só que agora vocês duas vão ficar com a babá Que a gente contratou, né, Alice? Isso, a Letina E ela deve estar chegando e vocês se comportem, tá bom? Que ela deve ser uma babá muito boazinha Porque foi muito bem recomendada Pra cuidar de você, suas lindas Então fazem um TikTok bem legal Pra depois a gente assistir, né, Letina? Sim, e a gente não vai demorar Vocês fiquem aqui dançando, brincando Enquanto ela fica de olho em vocês E se divertindo muito A campanha chegou, atendeu Ai, a babá Bem educadinhas, tá bom? Tá bom A babá tá chamando Mas primeiro eu vou espiar ela Mas que babá é essa? Bom, é de confiança Dá uma vovacinha, já vai, já vai Olá, tudo bem? Eu tô mais perto, minha filha, que eu não te enxergo direito O quê? Nossa, mas a senhora é meio familiar Então, aqui é a casa dos negalos Isso Entra, por favor, desculpa Desculpa Pode entrar, as meninas estão aqui Vem, 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 vem Aqui, aqui, aqui Oi, Chico Meninas, olha só o babá de vocês Olá, meninas Chegou Calma, calma Depois a gente vai fazer bastante tic-tac, tá bom? O que a gente conversou as duas educadinhas, comportadas? Olha só Essa é a babá que vai ficar com vocês hoje Então Eu vou deixar o lanchinho, as coisinhas dela tudo direitinho aqui, tá bom? Dona, qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Não tem meu nome mesmo Pode me chamar de vovó Tá bom? De quê? De vovó Ah, vovó, que amor Vai ali, gurias Abraça em ela Abraça em ela, Lívia Abraça, vovó Tá, vovó Essa aqui é a Lívia E essa é a Alice, tá bom? São filhas da Arlequina Eu preciso saber o nome dela O quê? Decorei o nome dela Ah, então tá bom Então a gente tá super bem confiante E a gente já volta, tá bom? Agora vocês podem ir Vocês podem ir para o começo de vocês, tá? Tá bom Que eu dou um jeito nisso, tá bom? Ah, tá bom, querida Que amor que ela é Porque vocês comportem, tá bom? Beijo, meus amores Mamãe já volta Pode ir embora, pode ir embora Tchau, querida Tchau, papazinha Que amor, Anequina Se comportem, tá bom? A vovó vai cuidar de vocês Um beijo Tá bom Qualquer coisa, liga pra nós, tá bom? Pode sair, pode sair Tá A senhora sabe fazer sopinha? Tem o lanche na geladinha, tá? Isso, não esquece do da papadela Eu vou fazer uma posta bem legal Uma comida bem legal, tá bom? Não entendi Ai, Anequina, o que que é isso? Achou estranho essa babá? Ai, eu achei, Valéria Parece que eu conheço ela Eu também Mas se bem que tudo que a senhorinha Tem a mesma cara, né? É, bom Ela foi bem recomendada É verdade Espero que as meninas estejam em boas mãos Gerar essa coisa na nossa cabeça Que sempre vai ter um vilão Então vamos ir fazer nossas coisas E voltar logo Ai, trazer surpresa para as meninas Sim Ah, presente Oi, menina Agora é só vocês e a vovó Vamos brincar lá em cima Eu vou preparar umas poções pra vocês Poções? Eu não falei poções Não falei, eu falei poções Mas ela parece uma aqui Lívia, você não tá achando aquela babá muito estranha? Eu achei, ela parece ser alguém conhecida É, vamos lá embaixo espionar ela Olha aquela Babar Olha a babarra, tá gravando o Tik Tok Que estranho O que é isso? Será que isso está me gravando? Deixa eu ver o que é isso O que? É beijinha Tá ficando cedo, tá ficando cedo Agora Agora cedo Eu sei que é de desfaz Eu enganei todo mundo Eu enganei todo mundo É a Gweny Eu já fiquei nove anos com ela A gente tem que ligar pra mamãe É, rápido Vocês me desculparam Ai, a gente está presa, moninha Alicia, tu tá bem? Tô Eu também Aquela velha Trancou a gente aqui Eu não quero mais ficar com ela Eu já fiquei nove anos Eu não quero mais isso Vamos tentar se soltar É Ai, ai, ai Consegui Ai, pera Quase Ai Ai, consegui Agora suas pernas Ai, ai Ai, quase, quase Consegui Ai Maninha A gente tem que dar uma lição naquela velha Vamos A gente é a filha da Arlequina Olha que ela é a Gweny Elas vão virar o coelhinho da Páscoa Uh, bebê e talapinha Eu quero que elas virem o coelhinho Pra mim Olha que maravilha Essas filhas da Arlequina A Lívia não Não podia ter feito isso Quando ela é grande e ingrata Entendela Nove anos Nove anos Agora está pronto Maninha A gente precisa Deixar o celular Pra ligar pra mamãe Eu me lembro A mamãe Sempre deixa ali Ah, vamos ver Tá aqui mesmo Vem, vem, vem Mexe na mesa Vai, mexe na mesa Vai, vai Ainda bem que a gente conseguiu essa babá, né Não, e as meninas estão super bem Ai, graças a Deus Ai, amor O celular está tocando Ai, atende aí Deve ser o pudimzinho, né Ué O quê? Valeria, que estranho O número de emergência De emergência? Sim, o celular que eu deixo na gaveta guardado Pra caso aconteça alguma coisa É Alice Vou te ver Alô Oi, filha Como assim? O que houve? Mamãe, a gente precisa da tua ajuda A Gwen Ela fingiu de ser babá Nossa, vem aqui rápido Agora Eu não acredito Valeria, Gwen Não era uma babá coisa nenhuma Ela estava disfarçada E como vocês estão, está tudo certo Nossa Tá bom A mãe vai voltar pra ir correndo Correndo Esperem Fiquem escondidas Vocês estão dando um jeito nela Não, calma É muito perigoso Espera que eu já estou voltando Beijo, beijo Estou indo Tchau Vamos logo Vamos logo Eu já liguei pra ela Agora a gente vai esperar Tomara que ela venha rápido É Ai, eu tenho que fazer alguma coisa com ela Tem que fazer travessias sobre ela Vem, vem O que? Eu lembro que a mamãe Deixa uns brinjoguinhos ali Eu vou pegar vocês Onde vocês estão Ai meu Deus A gente tem que ir rápido Pega alguma coisa Pega, pega, pega Pega Não, você vai comer Você vai pegar você Eu vou pegar um negócio Eu vou pegar um negócio Ai meu Deus O que? O que? O que? O que é isso? O que? O que? O que? O que é isso? Sai, Elice! Sai, Elice! Toma essa, velha Granny! Pega no chato! Tá gostando dessa lição, Granny? Aprende a nunca mais mexer com a gente! É! Não, 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 não! O que você tá fazendo comigo? Lívia, eu sou ingreta! Sou ingreta porque eu fiquei nove anos contigo! Ah, se juntou com a sua Alice! E é verdade isso! E ela é minha irmã, eu nunca vou me separar dela! Não, 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 não! Não, não! Solta, solta! Vai daqui! Sai, sai, sai! Eu quero ir embora! Não, não, Granny! Volta, Granny! Volta, Granny! Volta, Granny! Volta, vai, 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 vai! Volta, segura, segura! Aaaaaah! Aaaaaah! Pega lá, Granny! Granny! Vai embora, sua velha! Te damos uma lição! Mamãe, Valéria! Mamãe, Valéria! Meninas, meninas, vocês tão bem? Tão certo! Meu Deus! O que que aconteceu aqui? Tá tudo bem com vocês? A Granny se vestiu! A Granny se fantasiou! Então eu recebi a ligação de vocês, fiquei apavorada e vindo o mais rápido possível! A Granny se dispassou! A gente deu uma lição nela! Ai, que bom, que bom! Que orgulho dessas duas, amiguinas! Ainda bem! E a gente nem precisou de babá! É verdade! É que vocês já estão grandes, né? Ainda bem que deu tudo certo! A mãe tá orgulhosa de vocês! Ah, bem que eu desconfiei essa Granny! Querendo levar a Lívia de volta, mas bem capaz! Mexi com os nossos pacotinhos! Nunca! Megas! O que foi isso? Mas as meninas deram uma lição na Granny! E ela saiu daqui que nem uma faísca! Deu tudo certo! Então não esqueçam que amanhã, às dez e meia da manhã, vocês tem um encontro aqui com os Mega Loucos no canal! Então já vão deixando o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos e todas as suas amigas! Mega Loucos! Ativa! Ai, eu não acredito que eu vou ver os Mega Loucos! Eu tava com muita saudade! Meu Deus, eu quero ir na casa deles e eu vou fazer uma festa! Eu tô muito feliz! Olha lá! Quem é que chegou na cidade? A Lívia! Ah! E eu vi que ela tava falando que ia pra casa dos Mega Loucos e ia fazer uma festança! Eu vou fazer uma festinha pra ela! Ah! E com boas-vindas eu vou fazer uma surpresa muito legal pra ela! Ai, eu tô muito ansiosa pra chegar lá! Vai ser muito legal! Lívia! Maninha! Ô, ô, ô! Não, não chega muito perto não! Por quê? Que que houve? Quanto tempo! Eu quero te abraçar! Não, 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 não! Abraçar já tá meio exagerado, né? Por quê? Porque sim! Tu nunca foi assim! A Alice que sempre foi assim! Mas é claro que eu sempre fui assim! Tu nunca foi assim! Tá, mas tocando de assunto! Hoje eu vou fazer uma festa lá na casa dos Mega Loucos! Tu tá convidada pra ir, pode ser? Pera! Quem te deu essa luva, esse colar e esse cinto! Ué, a mamãe! A mamãe? Sim! Ai, eu não acredito que ela deu pra ti e não deu pra mim! Se tu quiser eu posso te dar, mas... Por que tu tá tão brava? Ai, não é nada não! Tá, eu não quero brigar! Eu vou lá pra casa dos Mega Loucos agora! O quê? Tu vai na casa dos Mega Loucos? Mas como? Sendo que faz um tempo que tu não aparece agora! Chegou na cidade e agora quer pegar meu lugar? É! Não quero pegar teu lugar! É claro que tu quer! Eu tô vendo os teus olhos! Não, mas eu só quero ir lá! Eu quero abraçar Valeria! Quero abraçar Luke! Quero abraçar Gael! Eu tô com muita saudade! Não! Tu não vai na casa dos Mega Loucos nem que a vaca tuça! E quem é que vai me entender? Eu mesma! Por quê? Porque sim! E agora eu não vou deixar tu ir! Para! Ai! Eu não vou parar até tu ficar aqui e não ir na casa deles! Mas eu vou ir na casa deles! Tu não vai de jeito nenhum! Ai, filha! Sai da cidade e volta pra onde tu tava! Estava isolada! Eu preciso encontrar a mamãe e o papai! Meu Deus! O que que saiu mais ali? É Joaquina! Ela tá brigando com alguém! Eu não consigo enxergar direito! Parece Arlequina, só que menor! Eu preciso avisar a mamãe e o papai! Tá tudo aqui pro nosso piquenique! Cadê o Gael? Pois é! Ele saiu correndo na frente! Tá aqui ele! Onde é que tu andava, Gael? A Joaquina tá brigando! A Joaquina tá brigando! Peraí, peraí! Brigando com quem? Eu não sei! Mas conhecia Arlequina, só que menor! Arlequina? Sim! Menor? Não! Tá, mas peraí! Espera! Tu te lembra onde é que tu viu? É perto daqui? A gente precisa encontrá-la pra... Sim! Que isso? O que tá acontecendo? A Joaquina tá brigando com alguém? Mas com quem? Pois é, que estranho! Peraí, Gael! Será que tem vilão? Alguma coisa? Espera! Pensa direitinho onde é que tu andava! Pô, mas ela tá brigando com todo mundo, né? A Joaquina tá... Tá fora? Tá fora de si! Peraí, 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 peraí! Peraí! O que que é aquilo lá? Eu não tô entendendo nada, mas parece... Parece... Tem alguém no chão lá, Valéria! Esse aqui é um desmaiado! A gente precisa socorrer! Hã? Será que é a Arlequina? O que que tá acontecendo ali? Ai, 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 ai! Peraí! Peraí! Olha lá! E agora? Peraí, peraí! Vai, 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 vai! Estou correndo! Arlequina? Arlequina! O que que foi, Valéria? É ela! Ela quem? A Lígia! É a Lígia! É a Lígia! É a Lígia! Meu Deus! O que que ela tá fazendo aqui, Valéria? Ela tá desmaiada! Tu não tá vendo? Eu tô vendo, mas tipo... Gael foi... Foi com ela? Foi com a Lívia que a Joaquina... Acho que foi! A Joaquina tava brigando? Foi a Joaquina? Será que a Joaquina foi a... Lívia! Espera! Espera! Lívia! Tenta acordar ela, Valéria! Ela não tá acordando! Eu acho que ela bateu uma cabeça! Será? Lívia! Lívia, acorda, acorda! Lívia, meu amor! Acorda! Acorda! Lívia, minha tia Valéria! Lívia! Ela desmaiou, Valéria! Depois de tanto tempo! Ai, eu não acredito! Lívia! Espera aí! Ela tá acordando! Ela tá acordando! Tomara que ela não tenha perdido a memória! O que que houve, Lívia? Tu lembra da gente? A tia Valéria! O Gael! O tio Luke! Os megas! Os megaloucos! O que que tá acontecendo? Eu não sei! Parece que tu caiu! Será que ela perdeu a memória? Será que ela bateu a cabeça e perdeu a memória? Não! Eu acho que não! Eu acho que vamos botar ela sentadinha ali! Pega água ali, meu amor! Calma, meu amor! Eu vou te ajudar! Vai ficar tudo bem, tá bom? Vem, vem, vem! Não se preocupa! Vem, Luque! Vem! Ela deita aqui! Senta aqui! Não tô entendendo nada! Mas a gente vai te ajudar! Dá uma aguinha aqui, Gael! Eu não sei nem o que fazer! Valéria, o que que aconteceu? Depois de tanto tempo ela voltou e ainda a gente encontra ela desmaiada e machucada! Calma! Pronto! Agora, tu te lembra o que aconteceu aqui? Tu viu alguém? Pra onde tu tava indo? É! Assim, eu tava indo pra lá, pra ir pra casa de você! Sim! Porque faz muito tempo que a gente não se vê! Então ela reconhece a gente! Ah! Então ela não perdeu a memória! Melhor! Nossa Lívia voltou! Nossa Lívia, filha da Argentina! O que que aconteceu? Sim! Só que daí, no meio do caminho, eu encontrei a Joaquina! Ah! Joaquina! Que tinha ração! Ração não! Razão! Que nervosa! Mas tudo bem! E então? Daí, eu tava vindo e eu tava vindo e eu tava falando que eu tava muito ansiosa! E daí ela veio e me puxou pelo braço! Ah! Puxou pelo braço! Que malvada! Mas ela é tua irmã! E daí depois ela pegou meu colar, meu cinto e a minha luva, que a mamãe tinha usado! Nossa! Ela levou tudo! Ela levou todas as coisas da Arlequina! Calma! A gente vai te ajudar e a gente vai ter que encontrar a Joaquina! Ela não! Ela não! Que isso, Gael? O Gael tá dando luva! Fala os poderes de Cleiton! Não! Espera! Tu não deve ter visto nada pra onde ela foi! Não! Pra que lado! Vai ser muito difícil encontrar ela aqui nesse espaço gigante! Ela fez tudo isso com a Lívia e olha só! Levou todos os acessórios que a Arlequina tinha dado pra ela! Eu vou mesmo! Ela deve ter ficado furiosa com ciúmes! Lívia! Ela disse que eu tinha roubado o lugar dela e que eu tinha que sair fora da cidade! Eu não acredito! Meu Deus! Tá! A gente vai ter que encontrar ela! Deixa eu explicar pra Lívia! Porque na verdade a Alice que era malvada! Se lembra né? Depois a Alice voltou a ser boazinha e de repente como se não tivesse acontecido nada! Sim! A Joaquina apareceu assim! Não foi nem um vilão que fez isso com ela! E ainda a Lívia desapareceu né? Não! A gente não tem razão se foi um vilão ou não! Então vamos atrás da Joaquina! A gente vai encontrar ela aqui e nem que seja lá dentro do espaço dos vilões! E vamos recuperar esses acessórios da Arlequina né? Tu tá melhor mesmo? Tá bem? Não tá tonta? Não tá sentindo nada? Enjoo? Então Valéria! Entraram num duelo? Foi isso? Valéria! Já que a gente veio de lá então a gente tem que ir pra lá! Provavelmente ela foi pro outro lado! Tem razão! Tá! Vamos lá então! Rápido! Rápido! Vamos lá meu amor! Muito bom te ver! Não nesse estado! Eu consegui os acessórios da mamãe e agora a Lívia tá lá jogada no chão! Olha só! Tô até mais bonita do que ela! Ai não tava combinando nada com ela que os acessórios da mamãe! Ai agora eu vou me vingar! A gente tem que encontrar ela porque provavelmente ela veio pra esse lado aqui né? Sim! Com certeza! Então Lívia eu sei que essa não foi uma boa recepção né Luqui? Pois é! Mas a gente vai encontrar Joaquina e vai resolver tudo isso! Ela tem alguma razão? Algum motivo? Eu achei ali! 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 Também os acessórios da Arlequina! Verdade! Pois é! Na verdade é os acessórios dela agora né? Não sou bravo! Vou com ela! Mas Lívia! É por isso que a Joaquina tá assim! Ela tá revoltada porque a Joaquina desapareceu! Verdade! E o Coringa né? Que virou zumbi e nunca mais voltou! Pois é! É! Vamos ali! Calma pra não correr ela! Ela se assusta quando a gente chega! É, a gente vai ter que pegar ela na tampa. Vamos escondido então. Vem cá, vem cá, vem cá. Tadinho, vem de pão. Vem pra aqui, vem pra aqui. Vem, 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 vem. Aqui, ó. Tadinha. Ela tá se amando e com muito cuidado aqui. E ela tá usando os acessórios lá. E ela não é usada sozinha. Parece que ela se sente melhor sozinha do que acompanhada. Vamos lá, vamos, vamos agora que ela tá de costa. Vai, vai, vai. Corre, corre. Valéria! Joaquina! Ai, não sou. Deixa ela, querendo. Não, tudo bem, ninguém vai te incomodar, ninguém vai te atrapalhar, a gente só quer te ajudar. E olha quem a gente trouxe, tcharam! A Lívia. Por que vocês trouxeram ela? Pelo amor de Deus, né? Joaquina, tu não tá com alguma coisa dela? Pois é, tu tem que me depender. A Lívia que eu saiba deixou isso tudo pra Lívia. Não, eu vi vocês brigando. Não, não. Calma, Joaquina, calma. Não tem que ser agressiva assim. Não. Tudo aqui. Porque é da Lívia, faz tempo que ela não senta e ela foi mal recepcionada. E foi a Arlequina que deu pra ela, né? Foi a Arlequina, meu amor, ela tem alguma razão. Sabe o que eu tenho pra te dizer? Ela tem alguma razão. Eu tenho o taco da Arlequina lá em casa e sabe pra quem que eu vou dar ele? Mas eu já tenho, tá? Então é o Arlequina verdadeiro, porque ela deixou comigo e eu posso deixar contigo se tu te comportar e prometer que não vai mais fazer essas coisas. Não vai mais aprontar nada. Até eu aceito, então toma esse cinto aqui, ó. Pois é, só um cinto, né? Isso, isso é só um cinto, é da Arlequina. Tá, mas olha só, eu acho que vocês, pelo menos ela tem que fazer as pazes, né, Colívia? É, vocês são irmãs, irmãs. E vocês tem que ficar bem e felizes e aí eu vou dar uma festa lá em casa e adivinha quem vai? Ninguém! Ih, acho que não tá com clima de festa, hein? Mas vão entrar, porque elas vão se divertir muito e vai ficar muito legal, né, Megas? Uhul! Então já vão deixando muito like, se inscrevam no canal e aguardamos você amanhã no próximo vídeo. Megalotus! Ativa! Agora você pode ensinar o Gael a nadar, já que tu sabe nada feito um peixinho. Eu sei. Eu sei, Gael. Só que eu aprendi a mergulhar. Tu não sabe mergulhar, tem que aprender a mergulhar, né? Tá. Põe o coxinho aí embaixo d'água. É assim, olha. Se tu quiser ser mais difícil, tu vai sempre tapar o nariz. Mas se tu quiser aprender, tu tem que ir com o nariz fechado. Verdade, é isso aí tu pode só prender o nariz. Primeiro tu pega o nariz assim. Daí tu só fica aqui na bordinha segurando. Ó, tenta aí, Gael. Daí o segundo o braço. Vai, tapa o nariz. Vai que consegue. Tapa o nariz. Ele pode vir pra cá, entendeu? Ou pode prender a respiração, né? Olha ali, afundou, afundou. Mas o terceiro... Ah, peraí, peraí. Valéria, falar em afundou, eu acho que a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Que brincadeira? A gente pode fazer a brincadeira se boia ou afunda. Ah, sim, eu vou até afundar. Olha só. Gostei da brincadeira. E aqui eu até tenho já alguns objetos aqui, ó. Então, o primeiro objeto é essa estrela. Boia. O que que vocês acham? Boia ou afunda? Boia. Boia. Afunda. Eu acho que... Boia. 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 Boiou. Perdi. Tá, primeiro eu já perdi. Tá, vamos pro próximo agora. Olha só. Boia. 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 Boia? Boia. Boia. Boia? Vamos ver que eu não sei que afunda. Afunda, afunda. Não, não, agora... O que vale é a primeira. Eu não sei que afunda. A Gael, eu disse que afunda. Vamos lá então. A Gael e o Gael estão dizendo que boia. Vamos ver se o pepino boia... Boiou. Boia. Tô perdida, tô perdendo toda. Tá. Tira pra fora, Gael. Se esse boia, provavelmente a banana também vai. Então agora é a banana. Vai afunda? Vocês acham que boia ou afunda? Eu acho que afunda. Então vamos ver. Afunda. Afunda. Afundou. Não, ela boiou Vamos ver, Miao, deixa Ah, não Ela boia, ela boia Tá, olha só, vamos na última aqui, ó Boia, 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 boia Boia ou afunda? Boia, eu acho que boia Boia, 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 boia Vamos ver, então Três, dois E boiou Esse aí é muito fácil Tá, a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer outro Tá, então pode ser Abaça com a boia, ele não boia Não vai pegar esses objetos, vamos lá De objetos? Ah, mas agora eu não tenho, eu não tenho nenhum objeto Ai, meu braço Que que é isso, Valeria? Alguma coisa me picou, alguma coisa me mordeu no braço Te mordeu? Vai ter alguma coisa escura aí dentro Espera aí, espera aí Caiu alguma coisa na piscina Tem um animal, alguma coisa Tá enxergando, não tô enxergando nada aqui Aqui, aqui, ó Bem aqui, bem aqui Bem aqui É bem aqui, ó Bem aqui que tá Gael, cuidado, cuidado que pode ser um bicho Pode morder, vem pra cá Vem pra cá Será? E ele me mordeu Será? Será? Olha só, tá muito vermelho Olha ali Olha ali Que que é isso? É um morcego É um morcego Solta, solta Ele caiu, ele caiu, ele caiu Não pega, não pega, não pega Não pega que ele pode estar vivo Ele pode estar vivo Quer dizer que ele caiu No voo dele Quando ele caiu Ele me mordeu Porque ele se assustou Olha isso Tá Tá, olha só Ele podia sair do vampiro Você calma Você calma Alguém tirou ele de dentro da piscina? Não, não Olha só Não, ele tá lá embaixo Eu vi Olha só A gente vai ter que sair da piscina A gente vai ter que pescar esse bicho A gente não pode deixar ele dentro da água É isso? Porque ele transmite doença, né? Com certeza Transmite doença? Sim, ele transmite doença, galera Eu fui picada por esse bicho Eu preciso tomar alguma injeção Foi picada por um morcego, galera Ai, tá doendo muito Tá, olha só Vamos, vamos Pega o alcoador Pega o alcoador Alguém tá conseguindo enxergar esse bicho Galera, eu acho que ele tá aqui pelo meio aqui Ali, ali Aí é que eu não vou conseguir Porque eu tô com o meu braço muito doído Tá, mas a gente Aqui, espera aqui, Gael Vai, vai, vai Vai, tenta atirar, tenta atirar A gente precisa Não Não veio nada, não veio nada Gael, sabe, tu vai até a escadinha ali E tenta com calma Vai, Miel Entra, entra, entra ali Entra mais um pouco Vê se consegue enxergar onde é que ele tá Ele tá ali, ó Galera, é um morcego Um morcego Como pode isso? De onde que saiu? Mas tu viu que Eu acho que ele veio descontrolado E veio com tudo aqui na piscina E bateu em ti E acabou Ele me mordeu Acabou te mordendo Será que ele te mordeu mesmo? Com certeza Olha isso Dois dentões aí Pois é Vamos lá, vamos lá A gente tem que Eu vou virar um morcego Um morcego Eu não sei se vai virar ou não vai Mas a primeira coisa A gente tem que pegar esse morcego E levar pro médico junto Pra saber colher a espécie, né? Vai, Gael Vai, vai, vai Vai que tu vai achar Deixa que eu pego Deixa, deixa Conseguir mordendo Vê se ele tá aqui Vê se ele tá ali Tá ali, tá ali, tá ali Tá ali Vai, vai, pega Pega, pega Pega, espera Espera, espera Não Não, ele vai cair de novo De novo Espera, espera A gente conseguiu pegar Conseguimos Olha ali o tamanho do bicho Ele é gigante Eu acho que a gente Bom, a gente vai ter que botar ali dentro de um saco Pra gente saber o Colher os bens Dentro de um saco ou nada Dentro de um porte de vidro Pois é, vamos Ai, eu vou cair Não Não, ele vai afundar Não, não, pega na mão Não, pega na mão Não, não conseguiu pegar Não acredito que eu deixei cair o morcego Daqui a pouquinho ele vai nander as crianças também Pois é Será que ele tá vivo? Será que ele sabe nadar? Eu acho que ele tem asa Será? Ele tem asa, mas pra voar Não dentro d'água, né? Ele tem medo d'água Vai, vai, vai Aí, Valeria Não, não pega, não pega Não pega Não pega que é venenoso Isso aqui é de borracha O quê? O quê? Olha De borracha De borracha Espera, minha Eu não acredito que é de borracha isso É de borracha Mãe Então como é que me mordeu? Deixa eu ver se aqui Ai, porque borracha machuca Olha só o morcego de borracha A gente achou que era de verdade Puxa, meu coração tá tremendo Eu tô nervosa Olha minhas mãos Mas olha só os dentinhos dele, ó Mica, imagina Eu acho que voou da casa do vizinho Será? E aí caiu aqui Bateu no teu braço E te machucou Não é uma picada essa Não me lembro, por ser Uma pancada Eles fizeram uma festa fantasia E devem ter voado de uma fantasia Pois é, devem ter jogado sem querer Pro lado de cá Só sei que então Isso aqui foi uma pancada Eu acho que é as orelhinhas dele Que bateram aqui, ó Sim, porque ele é duro Então não foi mordida Então, Valéria Tu não foi mordida por um morcego Ai, que susto Que susto Credo Olha lá Ainda bem que deu tempo de eu De eu ficar aqui E não foi pro médico E pegar, capturar ele Pois é Menos pior, né Que não é de verdade Menos pior Agora a gente vai se despedir dos Megas Já vão deixando muito like Se inscreva no canal E aguardamos você amanhã No próximo vídeo Megalotos Ótima A gente tava brincar com os bonecos O que a gente pode fazer? A gente tava fazendo uma brincadeira Já sei A gente pode brincar de tubarão bocão Tubarão bocão? Que que é isso? A gente sabe, né Aquilo lá Qual? Pega lá então Pega lá pra nós brincar Vamos jogar Que eu nem lembro o Megas O Gael vem com cada ideia de tubarão Sabe como é que é, né, Lívia? Ai, entende Então vamos jogar tubarão bocão Ai, eu gostei da ideia, Gael E aí Coloca aqui Só que tu vai ter que explicar tudo de novo pra nós, né, Lívia? Porque eu não lembro mais Só sei que é tipo um Tá, minha juninha Vou colocar os peixes aqui É que aquilo que a gente faz com essa junina É... Ai, descaria Só que com o tubarão Que ele vem com aquela boca gigantinha Uau Na sua mão Se você pega o peixe errado É Valendo Vamos lá rápido Que eu tô empolgada Agora eu tô empolgada Tá, mas essa é uma grande ideia Eu gostei, né, Lívia? Pelo menos a gente se diverte Aqui Então vai Pode começar, Gael Joga o dado, filho Vai Tomou Tomou, vai Foi Três, dois Valendo Olha, tem uma loira de peça Mas é mais legal com a mão Conforme o número que sai no dado É o número de vezes que o Gael pode pegar o peixe Eu não sei Saiu um peixe Então como a gente tirar um peixe dali? Não, isso aqui não Isso aqui Ah Uh Agora, Lívia Um peixe também Boa sorte, Lívia Puxa, vocês tiveram sorte E agora, será que eu vou ter sorte? Quantos peixes? Dois Dois Um Dois Upe, 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 upe Valendo Um perrito Perrito Ah, que suertito Agora Lívia Um Feliz? Um! Eu ganhei! Mas o tubarão não pegou a mãozinha da Lídia, hein? Olha, eu ganhei! Escutem! A campainha! A campainha! Fiquem aí se divertindo! Que legal! A criança volta, quem será, hein? Será que ele ia comer? Eu não lembro de estar esperando nenhuma visita, né? Mas sabe que na casa dos megalobos sempre chega alguém! Vamos lá, Lídia, porra! Oi, Lídia, porra! Oi, Lídia, tudo bem? Oi, Joquina! Senta aí, senta aí! Ela quer conversar com vocês, estuda! Aqui, ó! Eu queria pedir desculpa porque eu fiz... Eu tava... Eu tava meio revoltada! Não recepcionou a Lídia muito bem, né, Joquina? E desculpa porque eu fiz, tá, maninha? Tá bom! Ai, que lindo! E com isso, eu trouxe uns pirulitos pra vocês! Hum, que delícia! Oba! Todo mundo quer, né? Esse aqui é pro Gael, que é verde! Que nem o cabelo dele! Ai, que lindo! Olha o som! Joquina pensou em tudo! Que fofa! Esse aqui é a rosa da minha patrocinada, Joquim Pô! Esse aqui é da minha maninha, que tá com rosa! E esse aqui é o da Valeria! Ai, obrigada! Que tem o... Que tem o amarelo e o azul de Mega Longo! Upi! Eu amei o meu pedronito! Mas como assim... Eu encovei meus dentinhos agora e vou guardar o meu! Se vocês quiserem comer o dia, vocês podem comer! Eu vou guardar o meu por enquanto! Ai, agora que eu vi! São os produtos do Joaquim Pô! Pedra, papel e tesoura! Ai, é verdade, Gael! Ah, vamos ver o da minha maninha é o pé dela! Olha! Ele é uma mãozinha! Que show! Obrigada, meu amor! Eu gostei muito! Ah, obrigada! Obrigada por se preocupar com o nosso, né? E vamos fazer assim... Eu vou dar mais três pra cada um! Não, espera! Quer dizer, mais três? Deixa eu te dizer uma coisa! A gente tem uma brincadeira! A gente pode deixar ela, né, Lívia? Que jogo é esse? Jogar! É um jogo muito bom! Hein, Gael? Posso jogar com vocês? A gente não queria! Estava jogando só nós dois! Oh, Gael! Ah, tá, tá, tá! Sim, sim, sim! Abre pra mim! Ah, tá bom! Mas eu não quero que tu jogue! Deixa que eu abro pra ele! Eu não quero que tu jogue! Ai, você se diz que você entra no consenso, Gael! A Joaquina pode jogar com vocês, né? Sim, ela pode! Não, não quero que ela jogue! Ai, Joaquina! Ela pode! Ah, eu trouxe mais um periolito pra cada um! Ela trouxe um periolito, por exemplo! Tá bom! Foi um periolito! Vamos fazer assim! Eu vou dar mais esses periolitos pra vocês! E se o tubarão pegar... Um exemplo! Se o tubarão pegar a mão da minha maninha, ela tem que devolver um periolito pra mim! Ah, Valeria! Entendi! Entendi! A gente aceita, então, que tu jogue com esse propósito! Vai lá, vai lá, Lindo! Vai, Lindo! Um perito! Boa sorte! Ai, é o Gael! Tomara que eu não pego o meu periolito! Vai, vai, vai! Um perito! Joaquina, um perito! Ah! Agora é, Lívia! Vai! Boa sorte, Lívia! Um peixe! Ah, vou mesmo! Ah! Levou um periolito pra mim! Ah, não! Mas tem que devolver o periolito! Achei que era só brincadeira! É, mas é brincadeira! Depois eu devolvo! Ah, então vocês continuem a brincadeira e com o periolito, eu já guardei o meu aqui! E pode ficar, meu amor, porque a tia Valéria não vai comer esse periolito! Ah, Valéria, por favor! Filho! Eu tenho o meu aqui, não te preocupa! Ai, gente, peraí, eu já volto, tá? Tá bom! É um minutinho! Vamos tirar esse! Eles nem sabem que tem uma surpresinha no periolito! Ah, mas eles acham mesmo que é um periolito normal! Mas não, vai ter uma surpresa! Daqui a pouco essa surpresa já vai acontecer! Galera, eu acho que a minha barriga tá doendo! A minha barriga tá doendo muito! Sério? Eu tô com dor de cabeça! De cabeça? Ah, vocês querem uma água? Eu peço pra essa Valéria lá embaixo! Ai, eu tô ficando quente, mas tá frio! Vamos sentar! Por que vocês não sentam aqui na varanda que tá bem reladinho? Ah, que nojo! Eu tô vomitando! É melhor eu chamar a Valéria! O que nojo não pensei que isso ia acontecer! Valéria! Valéria! Ai, vamos lá, eu sou você de vômito! Eu sou maninha! Eu sou maninha! O que aconteceu aqui, Jael? Não, eu sou maninha dentro do jogo! Que nojo! É! Eu acho que eu vou vomitar, Valéria! Não! Vamos levar eles no banheiro! Rápido, rápido! No banheiro, no vaso! Vamos vomitar lá! O que foi lá? Foi rápido, rápido! Vai, Leia! Foi rápido! Credo! Credo! O que vocês comeram? Eu nem... Não tô... Vai, Leia! Vai! É o primeiro... Leão, Leão, Leão! Não, 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 mas... Nojo! Ai, que doce! Ai, que doce! Que fedor! Deu, tá bom, né? Deu! Que cheiro horrível! Tô mal aliviado! Que cheiro de pirulito! Pirulito? Galera, olha, o que que é acontecendo? O que é acontecendo aqui? Depois que eu comi aquele pirulito, todo mundo... Ai, não sei... Ai, ainda tem o que eu acho que eu vou fazer! Vocês estão zoando frio! O barulho tá averneado, arrochado, enverdeado, parece um rookie! Faz assim, faz assim! Não! É, Leão! Espera, tu falou pirulito? Eu tô comendo aqui no bolso! Eu vou ver, deixa eu abrir! Não tem nada com pirulito! Cheira! Que fedor é esse? Lídia! Lídia, não, Jaquina! Tu comprou o pirulito vencido? Eu não sabia, Galera! Não sabia mesmo? Será que eu não tava batizado esse pirulito? Eu comprei e nem vi na validade! Ei, ninguém quer comer mais desses aqui! Não! Eu acho que alguma coisa aconteceu aqui! Não, Guilherme, dá pra mim aqui! Dá pra mim! O que que é isso? Ó, segura aqui, segura aqui! O que que tu quer dizer? Que isso daí não tem... Ah! Toma, Guilherme! É um risco! Vai ser engraçado até! Não, mas isso aqui tem alguma coisa estranha que fez eles passarem mal! Joaquina, eu acho que tu fez alguma coisa! Não fiz nada! Pode confessar! Não, não é isso aqui! Confessa! Joaquina! Tá bom, vou confessar! Precisa gritar! Preciso! Eu não tava boazinha, eu tava malvada! Então me dá esses pirulitos aqui que eu vou deixar ao normal pra eu comer! Então, tchauzinho! Até a próxima! Tchau! Não consigo entender! Eu tô aqui, né? Ela tá ligada, Lívia! O que foi? Meu filho, o que tá acontecendo? Megas! Grudou na boca do Nael! Tira, tira, tira! Não fez jeito de sair! Agora o cara vai ter que ficar com essa boca cheia de dente! Tira, 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 tira! Saiu! Tá tudo bem! Olha, ele ficou tonto em tudo! Credo! Por que é rola? Megas! Não! Preciso correr atrás da Joaquina! É um super wonder! Ah, que horror! Megas! Preciso correr atrás da Joaquina pra acertar as formas! Mais rápido! Posso ser seu! Estou já deixando muito like! Se inscreva no canal! E aguardamos você amanhã no próximo vídeo! Mega Lopes ativa! Fala, Megas! Você tá aí com vocês? É isso! Hoje nós estamos aqui dentro da piscina e a gente tá fazendo muitos desafios! Na verdade, a gente vai começar agora! A gente tava pensando nos desafios e a gente lançou um! Vai ser o seguinte, eu vou ficar lá na outra ponta, na frente do Buda, e o primeiro que chegar lá... Lembrando que eles estão com baguete e das pernas! O primeiro que chegar lá e bater a minha mão é o vencedor, a primeira largada! E a segunda largada, eles vão ter que voltar e ir sem o baguete! Valendo? Sim! Entenderam bem? Então eu vou esperar vocês lá! Ah! Ah! Eu não tô com a minha mão! Tá muito gostosa! Tá bom! No terço! No valendo, tá? 3, 2, 1... Valendo! Pode ir! Vai! Vai, Jaquina! Vai, Miau! Vem, Gael! Vem, Gael! Vem, Gael! Vem, Gael! Aqui, batendo na minha mão! Jaquina, a primeira! Segunda, o Gael e a Miau! Agora voltando! Vai, vai, tem isso! Tira o espaguete agora! Tira o espaguete agora! Tira o espaguete! Tira o espaguete! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, Miau! Olha lá, Miau! Parece um perecílio! Peraí! Peraí! Gente! Vocês não sentiram alguma coisa? Eu senti alguma coisa aqui na minha perna! Eu não! Eu não! Deve ser impressão sua, Miau! Ai, Jaquina! Vai ser impressão alguma coisa? Pior que não! Hoje não! Hoje eu tô de boa! É por causa que eu senti alguma coisa aqui na minha perna! Sentiu alguma coisa? E é necessário! Como assim? Eu acho que eu vou ver alguma coisa perto do Gael! Ou não? Eu já sei! Eu já sei! Eu já sei! Eu acho que foi só impressão! Deve ter sido o pé! Deve ter sido o baquete! Ah! Foi o baquete! Tá! Então vocês tem que voltar sem o baguete! Tá bom? Vamos lá! 3, 2, 1! Vamos ganhar! Vai, Miau! Vai, Miau! Vai, Jaquina! Puxa! Chegaram todos juntos! Sim! Então agora a gente vai lançar um... Ai! Que surro, Jaquina! Eu senti alguma coisa encostando no meu pé! Deve ser só impressão, Jaquina! Primeiro foi a Miau, agora a Joaquina! Não é impressão! Eu senti mesmo uma coisa estranha! Eu tô toda arrepiada! Ai! Será que tem alguma coisa dentro da nossa piscina? Não deve ter nada! Deve ser só impressão! O quê? Eu não tô acreditando que pode ter alguma coisa aqui dentro! E eu acho que é alguma coisa muito grande! Joaquina, tu deu alguma coisa! Ai! Não senti alguma coisa no teu pé! O quê? Alguma coisa puxando o teu pé? Ai! Ganhou! Será que tem dentro da piscina? Um tubarão! Um tubarão! Um tubarão! Um tubarão! Um tubarão! Puxa o Gael! Vamos puxar o Gael! Vem Gael! Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? Um tubarão gigante! Sai! Sai fora! Sai da piscina! Puxa! Sai fora! Sai! Sai fora! Meu Deus! Um tubarão gigante! A nossa piscina! Eu cheguei! Eu cheguei a cair! Levei um tombo! Ele tomou conta da nossa piscina! Espera! Olha isso! Um tubarão gigante! E de verdade! Olha isso! E agora? Eu não sabia que tubarão tinha na piscina! Eu sou afina! Gael! Miau! A gente precisa de um plano! Alguma coisa para tirar! Esse tubarão cheio de dente dentro da nossa piscina! Olha isso! E ele está atacando a gente! Não! Ele pegou o meu pé! Está perto da porta da piscina! Espera! Já sei! Vamos fazer de tudo! Peguem aqueles baguetes! Vamos tentar deixar ele meio tonto! Vamos pegar os nossos! Vamos deixar ele tonto! Vai! Cutuca ele! Isso! Olha isso! Ele está querendo atacar vocês! Sai! Sai! Espera! Estou indo para aí! Calma! Vamos ver se ele fica quieto! Vocês estão atacando ele! Mas agora ele já está meio tonto! Vamos ver! Vamos ver a reação dele! Espera! Olha isso! Olha isso! Ele está vindo! Aqui! Tubarãozinho! Tubarão! Tubarão! Olha isso! Ele está me atacando! De verdade! Sai! Sai fora! Agora acho que chega! Para! Ele já está bem tonto! Olha isso! Ele está tonto! Então galera! A gente precisa bolar um plano! Verdade! Verdade! O que a gente pode fazer? Joaquina! Eu acho que por um momento ele pode sair dessa água, né? E ele vai ter que sair! Então eu acho que a gente precisa dar um tempo para ele! Porque a gente está agitando ele! Sim! Acho que a gente... Deixa ele entrar! Tá! Isso! Então eu vou esconder aqui atrás daquela moitinha ali! Mais uma coisa! O que? Como será que ele entrou aqui? Olha! Olha! Ele está querendo pegar vocês ainda! Vem! Vem! Vem para cá! Como será que ele entrou na nossa piscina? Eu não sei! Eu não sei! Será que ele veio por um esgoto? Será que ele veio por essa caixa aqui galera? Mas é muito pequeno! Eu acho que ele foi por um esgoto! E olha! A gente tem que parar e pensar o que ele poderia fazer! Será que ele vai sair da piscina? Será que ele vai se cansar e vai embora? Não acho que não! Os tubarões não podem sair da piscina! Eu acho que a gente tem que dar peixe para ele! Olha! Olha! O que ele está fazendo? Vamos observar aí! Eu tive uma ideia! Galera! Tu não tem algum brinquedo de tubarão ou peixe para dar para ele? Olha! Eu acho que eu tenho de peixe! Negociar com ele? É! É! Ah! É verdade! Eu tive uma ideia! A gente pode falar assim! Tubarão! Se tu sair da piscina a gente te dá um peixe para tu comer! Ai! Mas a gente tem um peixe! Olha isso! Parece que ele... Que é tão estranho esse tubarão! Mas eu acho que ele não pode sair da piscina! Olha isso! Ele é um tubarão! Ele é um animal aquático! Ai! É verdade! Mas espera! Mas daí a gente pode ele sair da onde ele entrou! Será que ele queria pegar o Gael? Ele estava com o intuito de pegar o Gael! Olha isso! Eu nunca vi isso! Olha lá! Será que ele vai sair? Vem aqui para baixo! Vem! Vamos se esconder aqui atrás da graminha! Olha lá! Olha lá! Mas ele está muito abusado! Olha ali! Parece que ele quer a nossa piscina para ele! Mas você tem que nadar! É no mar! É! 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 Ele é gigante! O que a gente pode fazer? Vamos ficar espionando! Vamos ficar observando! Vamos ver o que ele tem! Olha lá o que ele está fazendo! Olha isso! O que é isso? O que é isso? Olha ali! Ele está dormindo! Muito triste! Será que ele está triste que ninguém... Será que ele veio aqui na nossa casa procurar amigos por isso? Amigos? Aquele baita dente lá! Eu hein! Não chegaria nem perto! Está dormindo! Eu já sei! Eu acho que a gente precisa ir pegar essas cordas aqui e tentar pegar ele! A gente pode prender ele! Alguém pode distrair enquanto o resto das três pessoas... Verdade! Mas quem vai distrair? Ah! Quem sabe a Miau! Ou o Gael! Ah! Pode ser o Gael! Pode ser o Gael! Eu? Ah! Mas eu tenho medo dele! Pode ser o Gael! Tá bom! Vai o Gael então! Ah! Então Gael! Pega aquele baguete lá! Dá uma cutucada nele! Vai dar uma cutucada nele! Vem mais para cá! Vem mais para cá gurias! Tem quem aqui! Isso! Atrás da graminha! Vai Joquina! Vai Miau! Olha lá! Vamos espiar! Ele não pode ver a gente! Cuidado Gael! Só dá uma cutucadinha! Chama ele! Chama ele! Vê se ele está dormindo mesmo! Não! Ele cai! Andou na prancha! Cuidado! O tubarão vai te pegar! Dum 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 dum! Eu acho que ele está dormindo! Não! A gente não pode deixar ele tomar conta da nossa piscina! Gael! Pega esses brinquedos aí! Vamos negociar logo! Vamos negociar! Pega lá aquela caixa de brinquedos! Senta ali! Vai lá do lado dele Joaquina! Miau! Tubarão! Acorda tubarão! Acorda seu tubarão! Você precisa sair daí! A piscina é nossa e a gente precisa mergulhar! Você quer uma sereia? Uma sereia! Uma sereia! Espera! Olha! Olha o que você fez! Uma sereia! O que ele fez? Olha! Ele está comendo a cabeça da sereia! Ele não gostou! E se ele faz isso com o braço nosso? Credo! Aqui! O que é isso aí Gael? Um dedo do It? Ah Gael! O It vai ficar chateado! Ele está comendo tudo! Olha o dinossaurinho! Você quer um pato? Olha o dinossauro! Olha o dinossauro! Galera! Galera! Enquanto a gente está distraindo ele Gael pega aquela corda lá! Gael pega aquela corda lá! Ele está distraído com a comida! Pega a corda! Pega a corda! Pega a corda! Isso! Vão alimentando ele! Olha quanta comidinha! Uma pizza! Miau! Joaquina! Vocês estão alimentando um tubarão! Vai Gael! Vai Gael! Vai Gael! Vai Gael! Prende ele com essa corda Gael! Prende Gael! Vai Gael! Pende! Pende! Me dá aqui rápido! Isso! Prende ele! Ele não pode ficar na nossa piscina! Que isso com esses bais da dente! E aí Gael? Conseguiu prender esse tubarão gigante? Conseguiu! Então vamos tirar ele fora da piscina! Para fora! Agora sim a gente conseguiu prender esse tubarão gigante! Sai fora! Vem! Vai! Ajuda Joaquina! Vai Joaquina! Pega ele! Ai! A gente conseguiu capturar! Pelo amor de Deus! Ele é muito grande! Credo! Espera! A gente precisa chamar os bombeiros! Ele te arranhou! Ele te arranhou Gael! Credo! Tá! Agora ele já está capturado! Já está bem preso aqui! Ele tem que chamar um bombeiro rápido! Esse é muito perigo! A gente vai chamar os bombeiros! Isso mesmo Joaquina! Então galera! Megas! Antes de chamar os bombeiros para esse baita tubarão! Já vão deixando muito like! Se inscreva no canal! E aguardamos você amanhã! No próximo vídeo! Mega Loucos! Ativar! Com um pouquinho! Ai! Mas a mão é bem geladinha! Então quer dizer que esse é o copo da tequila! Agora vou pôr o meu pano em ação! Nunca vou perdoar! Nunca vou perdoar a tequila por ter levado a minha menininha! Nunca! Nunca! Ela levou a minha menininha! Não! Mas agora ela vai pagar! Ela vai pagar caro! Ela vai ser uma criança chorona! O bebê chorão! Não sei se para sempre! Se eu acertei na poção! Mas eu garanto por 24 horas! Eu vou me dar um dia! Não sei se eu acertei! Eu vou te dar um dia! 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 Ai, vamos tomar mais um soquinho, olha aqui o Valéria. Ah, vamos tomar um soquinho. Tá, vamos tomar um soco, então. Ah, Lequina, tem um copão, né? Mas eu tomei quase tudo, hein? Olha, esse é teu, Luke. Esse aqui é teu e esse mesmo. Saúde! Saúde! Viva! Ai, que diversão. Ai, coisa boa. E agora, o que a gente vai fazer? Com esse tempo de chuva, não dá pra fazer nada. Mas eu vou fazer pipoca, a gente pode ver um filme, né, Lequina? Ai, é verdade. É verdade mesmo. Vamos ver um filme. É um filme da Disney. Isso. Das princesas. Das princesas. Ai, que estranho. O que é, Lequina? Eu tomei banho, ó, Lequina. O que me deu vontade? O que? De tomar um leitinho na mamadeira. Mamadeira? Mamadeira. Ih, tá te estranhando, Lequina. Viram bebê, parece? Peraí, peraí. O que é isso? Espanto o dedo. Ai, não tá tipo a bico. Bico? O que tá acontecendo comigo, bubudadá? Valéria. A Lequina vai fazendo piada essa hora, tá fazendo piada. Ai, Valéria, perda no colo. No colo? Dedinha? Mas que é isso? Parece que ela tá virando criança. Que estranho. O que que foi, Lequina? Eu não sei. Gugudadá. Gugudadá? Ih, o que que tinha nesse suco dela? Só falta, daqui a pouco, ela começar a chorar, né? Hum, não vai chorar. Valéria, Valéria. Vamos lá, Bequina. Ai, Luque, eu acho que é verdade. Valéria, eu acho que aconteceu alguma coisa. Eu quero chupeta. Quer pepeta? Leva, leva ela pra lá, leva ela pra lá. Olha ali, Valéria. Parece que ela virou... Eu quero chupeta. Pepeta, pepeta. Valéria, eu acho que ela virou bebê. Me dá chupeta, Tia Valéria. Tá, fica aqui um pouquinho. Valéria, o que que tá acontecendo? Vem cá, vem cá. Não sei. Eu tenho chupeta. Isso aconteceu depois que a gente foi ele tomar o suco. Será que tinha alguma coisa no suco dela? Mas vamos ver se a gente não encontra alguma coisa por ali. Deixa eu falar com os Megas. Megas, o que vocês acham? Vocês viram alguma coisa diferente? A Arlequina mudou o comportamento agora, depois que ela tomou esse suco. Pois é, será que não tem alguma pista aqui, Valéria? Tem sim, olha lá. Olha ali, o que que é aquilo? Fora. Pega, pega. O que que é isso? Pô. É uma poção de bebê chorão. É uma poção de bebê chorão. Ai, nossa. Valéria, tu não toma isso. Claro que não. Olha lá. Ai, meu Deus. Valéria, então a Arlequina, ela virou um bebê chorão. Por algum tempo ou pra sempre? E a gente sabe que esse tipo de poção geralmente dura 24 horas. Agora a gente vai ter que ficar 24 horas cuidando da Arlequina bebê. Cuidando da Arlequina. Então é verdade, ela não tá se fazendo nem brincando com a gente. Tá, Valéria, então pega a chupeta lá. A gente vai ter que fazer ela parar de chorar agora. A chupeta, pera, espera. Vai, Valéria, pegou a chupeta. Eu tô preocupada. Eu trouxe um livrinho pra contar a historinha e umas coisinhas mamadinhas. Tá, então vamos contar a chupeta nela. Olha aqui, Arlequina. Olha a chupeta. A pepeta, pepeta, pepetinha. Eu quero. Calma, calma, calma. A tia Valéria tá aqui. Vai ficar tudo bem. Vai passar rápido isso tudo, tá bom? Tô com fominha. Tá com fominha? Tô com papá. Toma a didinha, toma a didinha. Olha aqui, será que fez isso com ela? Eu quero papai, não quero mamar. Não quer a didinha? Olha que piquetinho, ó. Piquetinho. Quem sabe eu pego uma papinha. Será que tem uma papinha lá embaixo? Tem, tem, tem. Tem do Gael, tem a papinha do Gael. A tia Valéria vai contar a historinha pra ti também, tá bom? Tá, peraí que eu já volto ali. Eu vou contar a papinha. Tá aqui, ó, Valéria. A papinha. É a papinha, gostosa. Eu tô contando a historinha pra ela. Eu quero papar, tia Valéria. Eu vou contar a historinha pra ela. Tostorinha, mas dá a papinha primeiro pra ela parar de chorar, tá com fome? Tia Valéria, eu quero papar. Tia Valéria, calma, calma. Ai, peraí. Valéria, isso aí não é papinha. Parece... Eu tô com fome, tia Valéria. Calma, calma. Ela passa de amendoim, será que ela consegue comer isso? Não, mas não... Ai, é docinho, é docinho, perfeita. Abre a pulquinha. A pulquinha do Nenê. Alô, faz a miãozinho. Alô, faz a miãozinho. Amigo, tô junto. Não. Pés de tomar. Tá, calma, calma, calma. Tia Valéria conta historinha. Tia Valéria conta historinha. Ó, ó. Nunca usou sapatinhos e nunca teve chulé. São mesmo muitos pezinhos. Que bicho será que é? Eu não gostei do papá. Toma papá. Ai, não quero. Titi, toma tutititi. Tutititi. Toma tutititi. Tutititi. É, pipinha. Ó, a mamãe conta historinha. Conta uma história, Valéria. Não lhe parece um problema. Ter pintos no corpo inteiro. Ai, não. Ter pintos no porco. Ai, não. Ai, tô feio. Ter pintas. É pintas, é pintas. Pintinhas. Ah, tá. Vai. No corpo inteiro. Tá fraca, mas não reclama. Eu quero brincar. E rebolar o dia inteiro. Ela quer brincar, Valéria. Quer brincar? Ai, brinquedo, brinquedo. Você sabe o que pega? Ai, Luque, eu não sei mais o que fazer. O gaiujama não é criança há muito tempo. Eu vou ver um brinquedinho pra ela. Calma. Calma, Valéria. Calma, Valéria. Brinquedo. Olha, brinquedo. Olha o que a Valéria trouxe. É um brinquedo. Calma, calma. Eu quero brincar com a Mônica aqui, Valéria. Isso. Essa é a Mônica. Olha aqui. A Sonic. Eu não sei se é a Sonic. O gaiujama sabe. É um beijinho. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ela é criança. Ela virou um bebê escurão. Vou botar isso aqui pra ela. Desculpa. Olha aqui. Solta, solta. Tira daqui. Tadinha da Alequina. Valéria, será que não tem que trocar a fralda dela? A fralda é da minha boneca. Ah, é da boneca, Luque. É da boneca. Olha aqui, olha. A tia Valéria trouxe, olha. Bebê que nem você. Bebê que nem a Alequina. É o filhinho, meu filhinho. É, filhinho. É o filhinho que estoura. Eu não sei. Eu assustei ela. Eu não entendo mais de bebê. Não, não, não. Mas qual vilão será que fez isso com ela? Tia Valéria, eu queria arrumar meu cabelo bem bonito. Tá, tia Valéria arruma. Tia Valéria arruma. Bem colorido, tá? Bem colorido, bem colorido. Luque, isso me cheira vingança. E a única pessoa que que vingança da Alequina é a velha Granny. A Granny? Será que foi a Granny? Eu acho que ela nunca esqueceu e nunca vai perdoar o que ela fez. Mas ela só pegou a filha dela, que é a Lívia, de volta. Mas então, Valéria, se foi a Granny ou qualquer vilão, ele deve estar aqui dentro de casa. Como é que ela botou a poção no copo? É verdade. A gente precisa ver isso. Jorriu, acordou. Fica aí, Alequinha. A Valéria já volta. É um demônio que eu tenho medo do bicho. Valéria, vamos fazer assim. Tira, tira o bicho. Tira, tira, tira o bicho. Valéria, tu fica cuidando dela que eu vou dar uma olhada por aí. Tá, tá. Dá uma olhada. Então, fica cuidando dela. Tá, olha se a Valéria botou. Será que é a Granny mesmo? Olha só. É o taco da Granny. E o taco estava aqui fora. Então, quer dizer que ela saiu porque a porta está aberta. Mas ela não está por aqui. Deixa eu mostrar para a Valéria lá. Valéria, Valéria. Olha o que eu encontrei, olha o que eu encontrei. Valéria, calma. Calma. Ela tá dormindo. Eu botei uma canção de Nená. Valéria, olha o que eu encontrei lá embaixo. E a porta estava aberta. Ai, foi a Granny. Eu não acredito. Espera, segura aqui. Calma, calma. Ela não pode acordar de jeito nenhum. Deixa ela dormindo. Mimindo. Nenê. Calma, 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 Nenê. Calma. Meme, meme. Tia Valéria. Tia Valéria. Tia Valéria. Deixa ela dormindo. Vem, deixa. Luque, eu não acredito que foi a fé, Granny. Isso não vai ficar assim. Ela precisa de uma lição. Ela não pode invadir a nossa casa em primeiro lugar. Em segundo lugar, fazer isso com a Lequina. Pois é. Pelo menos a gente sabe que ela vai voltar ao normal. E a gente tem que dar uma trollagem nessa Granny. A gente vai trollar. É isso mesmo, Luque. A gente vai trollar a Granny. Porque daqui a pouco chegam as meninas, o Gael e eles não vão entender nada. E a Lequina tá com o bebê agora. Megas, a gente precisa encerrar por aqui. Porque a gente tem que cuidar do bebê chorando aqui. A Arlequina. Pois é. Quando ela acordar, ela já vai chorar. Então, Megas, se vocês gostaram desse vídeo, deixem muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal, né, Luque? E compartilhem. Compartilhem com todas as suas amigas e todas as suas amigas. Megaloucos, ativar! Ativar!